você tem uma parede desse jeito na sua casa com chapinhos com uma parede feia e não sabe o que fazer você quer deixar ela desse jeito aqui ó desse jeito de um jeito simples fácil e gastando pouco então vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como é possível você deixar sua parede desse jeito então antes de começar o vídeo dê um like se você não é esquecido se inscreva no canal e aqui sim bora com o vídeo galera então pessoal nossa argamassa já está aqui pronta olha para você ver aqui ó essa aqui é a argamassa c2 tá pessoal ó então qual o primeiro procedimento que você tem que tá fazendo aqui nessa parede a primeira coisa que você tem que fazer sua parede tem um chapinho que tá assim você tem que molhar tá então você molha ela toda ó pronto feito isso agora é só nós dar o primeiro procedimento que é passar argamassa na parede beleza e aí e aí e aí e aí e aí Então pessoal, depois da argamassa passada na parede, agora a gente vai colocar um corante aqui na nossa argamassa. Lembrando que você pode estar usando a sua ideia, usando a cor que você quiser. Aqui nós vamos usar uma cor verde, esse corante aqui, mantenha o xadrez também se você quiser usar, se for grande quantidade. Então o que você vai fazer, você vai pegar e vai misturar ele na argamassa. Então pessoal, vocês coloquem a cor que vocês achar que vai ficar melhor para vocês. Se você quer uma cor mais forte, você coloque mais. Se você quer uma cor mais suave, você coloca menos, beleza? Então vamos lá para a nossa transformação. Vem comigo! Então pessoal, para nós fazer a nossa transformação aqui, a nossa parede em tijolinho, vou estar usando aqui esse stencil vazado, tá pessoal? baratinho, você encontra aí no site do Mercado Livre e você pode estar comprando para você fazer na sua parede. Fica muito mais fácil. Olha para você ver, depois que você passou a argamassa, você coloca ele aqui, olha que top. Olha que top. Agora, olha a transformação. Olha a transformação. Olha a transformação. E aí? Olha a transformação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que top, galera. Sensacional, né? Show de bola. Olha para você ver como é que sua parede pode ficar linda. Gastando pouco. Olha para você ver. Aí, depois de nós fizemos essa parte, agora é só dar continuação e vamos seguir o nosso processo. E aí, vamos lá. Olha que top, galera. Sensacional, né? Show de bola. Olha aí como pode ficar linda sua parede feia. Se a parede está feia, deixa ela bonita. Aí, pessoal, para vocês verem como ficou top. Olha que show de bola, galera. Olha aí, ó. Olha que lindo que ficou, pessoal. Ó. E você pode estar fazendo diretamente aí no seu tijolo, no seu chapisco, ó. Ó. Show de bola, né? Se você quiser fazer direto no chapisco também, igual eu fiz aqui embaixo aqui, ó. Você pode fazer também. Depois só está pintando a parte de dentro, ó. Está vendo aí, ó? Mas se quiser passar a argamassa, aí fica nesse naipe. Show de bola, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like. Compartilhe com seus amigos aí para estar ajudando aí o aumento de visualização do canal, tá? E qualquer dúvida, você pode deixar no comentário abaixo, que assim que possível eu respondo vocês. Abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera!